A fimose é basicamente a incapacidade de expor a glande, ou seja, a gente nasce com o prepúcio mais fechado, onde ele não se traciona com facilidade. O que toda mãe, todo pai deve fazer? É tracionar a pele do pênis, tracionar o prepúcio do seu guri até o ponto em que ele tranca. Esse é o lugar que tu tem que lavar, água e sabão, tudo normal no banho. Com essa limpeza dia a dia, ao longo dos primeiros anos, é natural que essa pele vá se descolando. Quando é que o pai e a mãe vão ter que procurar um urologista? Quando ela não descolar, ali até os 4, 5 anos de idade, ou quando tiver uma fissura, um machucado, uma infecção, que é claramente visível. O guri reclama de dor, arde, fica vermelho, incomoda. Ou seja, higiene, tração leve, diária, no banho, associado com água e sabão. Às vezes a gente tem a mãe que não está acostumada, o pai que tem um certo bloqueio também com a genitália do guri, não quer que mexa, não quer que descubra que tem fimose, tem medo que vai precisar ser operado. Tudo isso são dogmas, né? Tudo isso são mitos. E aquele menino que chegou aos 5 anos e não se resolveu espontâneo, tem que se fazer a circuncisão. Meninos que por motivo médico precisam ser circuncisados, eles vão ter menos doenças sexualmente transmissíveis, eles vão ter menos infecção urinária. Muitas vezes isso vai estar associado a uma melhora até nas questões de ejaculação precoce, limpeza, etc.